Menahem, eu até acho que você é um bom rapaz, mas uma mulher quando se casa, se casa também com a família do noivo. Seu pai me odeia. Nesse capítulo você vai ver Getro negando o pedido de Menahem para se casar com Adira, e Bethânia observando de longe com raiva o início do casamento de Moisés e Zípora. Após beijar a princesa Renutimiri, Ur se desculpa e confessa que sempre a amou. Renutimiri se encanta com o carinho de Ur. Ur tenta convencer Leila a voltar a morar no palácio. Leila diz que tem medo de se deixar seduzir pela vida luxuosa dos egípcios e assim se afastar de Deus. Ur diz que a decisão já foi tomada e deixa Leila apreensiva. Judite trata Puk friamente e o deixa angustiado. Amicés nomeia Bakemuth como seu novo general e deixa Ikeni decepcionado. Ada e Damarina pedem permissão a Getro para ir à procura de Bethânia. Menahem pede a mão de Adira em casamento para Getro e oferece o anel que ganhou de Moisés como dote. Getro devolve o anel e diz que não pode permitir o casamento dos dois. Moisés e Zípora tentam convencer Getro, mas o pastor se mostra irredutível. Nefertari conversa com Renutimiri e se diz envergonhada pelas atitudes da mãe. Renutimiri diz para Nefertari que foi Ionite quem contou para Moisés sobre a sua família hebreia. E deixa Nefertari surpresa com a notícia. Zípora conta para Adira que o pai não permitiu o casamento dela com Menahem. Muito chateado, Getro se desculpa com Adira e diz que não poderia permitir que ela se casasse com um homem de família inimiga. Bethânia recebe um cliente e se sente humilhada depois do ato sexual. Arão se revolta mais uma vez contra Deus e deixa Anrão irritado. Leila, Uri e Bezalel volta para o palácio e, para a surpresa de todos, a princesa Renutimiri convida Leila para ser a sua dama de companhia. Ur agradece Renutimiri pela nova oportunidade e os dois se olham encantados. Ionite é expulsa da casa de Senete. Simulti lê em voz alta o papiro que Pazé escreveu para Nefertari no dia do casamento da filha. Sem saber que a jovem rainha ouvia escondida. Nefertari se emociona com as palavras e abraça o pai. Tuya diz para Ramsés que Seti se sentiria orgulhoso com as decisões que o filho tem tomado para o reino. Ada e Damarina encontram Bethânia na barraca de Mahira e pedem para a irmã voltar para casa. Mas Bethânia se recusa. Ur conta para Uri que beijou Renutimiri. Uri adverte o pai que, embora a princesa seja viúva, continua sendo um amor impossível. Simulti faz nova oferenda e prepara uma fórmula para Caroma. As semanas passam e finalmente chega o dia do casamento de Moisés e Zípora. Menahem diz para Baroque que quer a parte dele na herança para poder se casar com Adira. Baroque fica nervoso e diz que ele somente terá a parte dele quando estiver morto. Bethânia vai até o casamento de Zípora e assiste a cerimônia de longe com raiva da irmã. Baroque que quer a parte dele quando estiver morto.